Música 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 Taxi Chica Turra Kinga Afromixa Acertou no Bita Embora lá Embora lá Ok, manda Google Quem não tá buca, não matuca Diz de acertou, não para a batuca Do jeito que essa dama me mexe Até o soba foge da aldeia É tanto jingar que o rato foge da ratoeia Ei, oitama, não fica tímida Qualquer toca que pode evitar Da melhor forma que sabe mostrar Não é necessário se preguetar Porque o que vale é nós é se juntar Pexi Chica Do coadadinho Do coadadinho Do coadadinho Essa massa é qual é Do coadadinho Do coadadinho Essa dança é nova Do coadadinho Do coadadinho Do coadadinho Do coadadinho Jato bem babado Do coadadinho Essa dança é qual é Do coadadinho Do coadadinho Essa dança é nova Do coadadinho Do coadadinho Tudo que quer dizer, tudo que quer dizer, tudo que quer dizer Já, também, papato Tudo, 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 tudo Tudo que quer dizer, Dio 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 A Fremixi no game, what's up? Let go, you ready? Jumbo Produson no game Jem, maniga, é sempre a todas da Luanda Pra chegar, sim, sim, go, go A Fremixi de novo a Marquette Jumbo Produções, feedback Tô com a tropa, levanto a track Tô posado na back Minha tropa sempre no reza O quadradinho me deixa forte Nesse mambo levando de droga Vila, je ri Dona adrena, na piscina Dama as boas, mata as pernas O quadradinho só rebolar Nessa tropa não vou maiar Nessa pare eu só vou estragar Que Lixi no maratão calar Minha idura, corre lá Ei, che, vamo lá Petit Ziggy, não maia A Zedon sempre no reza O grupo do Atapê O grupo do Atapê O grupo do Atapê Pe, 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 pe Du, du Du quadradinho, du quadradinho, du quadradinho Essa é uma sequalha Du quadradinho, du quadradinho, du quadradinho Essa dança é nova Du quadradinho, du quadradinho, du quadradinho Essa vem um dia onde é Du quadradinho, du quadradinho, du quadradinho Já tô bem babado Du quadradinho, du quadradinho, du quadradinho Essa dança é qual é Du quadradinho, du quadradinho, du quadradinho Essa dança nova Do quadradinho, do quadradinho, do quadradinho Essa vinha onde andou Do quadradinho, do quadradinho, do quadradinho Já tome babado Já tome babado Já tome babado